Como um canto Eu me rendo e me deixo conduzir Como um fogo que me invade e faz morrer O que é velho, eu me perco Em duas chamas que me envolvem Lançam meu amor E vou morrendo para em ti poder viver Dá-me o que tu queres, vida ou morte A felicidade, enfim Despoze-me e acarme a tua paz Dá-me o que tu queres, vida ou morte A felicidade, enfim Despoze-me e acarme a tua paz E une-me a ti Como um fogo que me invade e faz morrer O que é velho em mim, eu me perco Em duas chamas que me envolvem Lançam meu amor E vou morrendo Para em ti poder viver Dá-me o que tu queres, vida ou morte A felicidade, enfim Despoze-me e acarme a tua paz Dá-me o que tu queres, vida ou morte A felicidade, enfim A felicidade, enfim Despoze-me e acarme a tua paz Dá-me o que tu queres, vida ou morte A felicidade, enfim Despoze-me e acarme a tua paz Dá-me o que tu queres, vida ou morte Dá-me o que tu queres, vida ou morte A felicidade, enfim Despoze-me e acarme a tua paz Reúne-me a ti Despoze-me e acarme a tua paz